E começa com as orações, como tudo assim, e é muito bom ficar na presença de Deus nesse momento. O Instituto é muito bom, ele deixa uma grande oportunidade pra gente, que vem da comunidade. O Instituto é muito bom, ele deixa uma grande oportunidade pra gente, que vem da comunidade. O Instituto é muito bom. O Instituto é muito bom.